O torcedor brasileiro é apaixonado por futebol e sofreu demais com a derrota na Copa do Mundo em 2014. Sim, pessoas choraram, acharam que foi a maior tragédia do futebol. Mas e para os jogadores? O que será que significou? Vamos ver agora como é que os jogadores estão depois daquela derrota decepcionante contra a Alemanha. Se você não é um inscrito do canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho. E agora vamos lá ver como é que estão esses jogadores. O Júlio César, o goleirão, tinha 34 anos na época, realmente catava muito. Hoje ele está com 42, é um investidor, o Júlio César. O Maicon também está aposentado. Na Copa do Mundo ele tinha 32 anos, hoje ele tem 40 anos. O Davi Luiz estava naquela Copa do Mundo, só queria dar alegria ao seu povo, tinha 27 anos. E hoje está no Flamengo, aos 35 anos envelheceu bastante o Davi. O Dante tinha 30 anos, hoje com 38 ele segue em atividade e jogando na Europa, joga pelo Nice da França. O Marcelo tinha 26 anos naquela Copa do Mundo, hoje ele está sem clube, tem 34 anos, acabou de deixar o Real Madrid e o Marcelo. O Luiz Gustavo tinha 26 anos, hoje está com 34 anos, está no Fenerbahçe da Turquia e ele continua em atividade na Europa. O Fernandinho tinha 29 anos, está sem clube e tudo indica que vai acertar com o Atlético Paranaense e com 37 anos ele está agora. O Oscar tinha 22 anos, foi ele que fez aquele gol da seleção, hoje ele está no Xangai, na China, tem 30 anos o Oscar. O Bernard, menino Bernard, alegria nas pernas, tinha 21 anos, agora está jogando nos Emirados Árabes, no Al-Charge, aos 29 anos, olha o carrão dele aí. O Hulk estava naquela seleção, tinha 27 anos, hoje ele está no Atlético Mineiro, tem 35 anos e está arrebentando no futebol brasileiro. O Fred tinha 30 anos, pois é, hoje o Fred está no Fluminense aos 38 anos e está pertinho da aposentadoria, anunciou para o próximo mês. Mas e aí, está gostando do vídeo? Então faz o seguinte, deixa o seu like aqui agora que eu vou te passar algumas curiosidades daquela Copa. Vambora? Bom, para começar, naquela Copa do Mundo, dos 23 jogadores, 14 seguem em atividade e continuam jogando futebol. O Neymar e o Thiago Silva, importantes para aquele time, o Thiago Capitão e o Neymar a estrela, não estavam no jogo do 7x1. Daqueles jogadores, bom, enfim, 4 jogadores apenas estão no radar para a próxima Copa. Neymar, Thiago Silva, Daniel Alves e Hulk, o último mais difícil de ir para a Copa. O Paulinho tinha 25 anos, hoje está no Corinthians aos 33 anos. O William tinha 25 anos, também está no Corinthians, tem 33 anos. O William que quer voltar para o futebol europeu devido a ameaças que a sua família sofreu. O Ramires tinha 27 anos, hoje está aposentado, tem 35 anos o Ramires. O Vitor, goleirão, tinha 31 anos, hoje está aposentado, tem 39 anos, é ídolo do Atlético Mineiro. Não jogou nenhum jogo daquela Copa. O Jô tinha 27 anos, hoje está sem clube, tem 35 anos, acabou de deixar o Corinthians do Jô. O Henrique, zagueiro que também não jogou, tinha 27 anos, hoje está no Curitiba aos 35 anos, disputando a Série A. O Jefferson, goleirão do Botafogo, também não jogou naquela Copa. Tinha 31 anos, hoje tem 39, está aposentado, Jefferson. O Daniel Alves tinha 31 anos, hoje está jogando no Barcelona, já voltou ao Brasil, agora está de volta ao Barcelona. Aos 39 anos, e tudo indica que vai disputar a próxima Copa. Maxwell, tinha 32 anos, hoje ele está aposentado, tem 40 anos o Maxwell. O Hernanes tinha 29 anos, se aposentou recentemente o Hernanes, tem 37 anos hoje o Hernanes. Mas e aí, você gostou desse vídeo? Sabia do paradeiro desses jogadores? Acha que eles sofreram alguma coisa com o 7x1? Eu sendo sincero, acho que não. Quem sofre é só o torcedor mesmo, só a gente que ama o esporte mesmo. Mas aí, não esquece do like no vídeo e de compartilhar também esse vídeo aqui com seus amigos, beleza? Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau.